Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre mariologia. Na verdade, a gente está dando preferência, está dando importância a esse tema nesses últimos programas que a gente vem realizando, porque estamos recebendo na cidade, devido ao congresso de mariologia, que está sendo realizado aqui em Belém, várias pessoas, vários convidados que estão tratando desse tema de mariologia. E para nós é muito importante falar sobre Nossa Senhora, conhecer a mariologia, conhecer Nossa Senhora, até porque nós somos uma cidade mariana e é tão importante nós aumentarmos mais o nosso conhecimento sobre Maria, Maria que nos acompanha, Maria da nossa fé, Maria a nossa pioneira na fé, principalmente nós que somos todos filhos de Nossa Senhora, Nossa Nossa Senhora de Nazaré. E o programa de hoje, com muita honra, está recebendo a professora Carla Rossi Espanier, que é teóloga, que está aqui visitando a nossa cidade. Aqui a gente saúda nesta noite. Boa noite, professora Carla. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você está sendo, vem aqui nesta noite, está aqui conosco, ela vai falar um pouco sobre a sua experiência de estar aqui também na nossa cidade. Ela é teóloga, ela é doutora em mariologia e está aqui falando, dando palestras também no simpósio de mariologia, falando para os alunos do curso de teologia. Também estamos recebendo o padre João Paulo Dantas Alegria Boa noite Que já viu aqui outras vezes É sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui na janela E para mim também Eu sei que o senhor é um dos organizadores do simpósio de Mariologia É verdade É sempre também uma honra a gente poder falar sobre Nossa Senhora Isso é verdade Sem dúvidas No início da abertura do programa É um privilégio para a Faculdade Católica de Belém Está promovendo esse primeiro simpósio internacional de Mariologia Podermos contar com a presença de professores vindos de outros países De outras grandes universidades Que vêm trazer a sua experiência E vêm nos enriquecer tanto Nos ajudando assim a crescer na inteligência da fé Muito bem E no programa de hoje nós iremos fazer a seguinte dinâmica A professora Carla fala italiano E o padre João Paulo vai nos ajudar na tradução Eu faria a pergunta em português Ele vai fazer a tradução para nós Então tem que aguardar um pouquinho Já fizemos várias vezes essa dinâmica aqui no programa Você já conhece um pouco para nós Já vim agradecendo ao padre Paulo João Paulo por essa disponibilidade De fazer essa tradução aqui para nós A professora Carla Queria começar perguntando para a senhora Qual é a importância hoje de se estudar a Mariologia Qual é a contribuição que a Mariologia traz para a teologia e para a igreja? Qual é o contributo que a Mariologia porta à Chiesa e à humanidade? La Mariologia secondo me é muito importante Porque aiuta a capire como Dio entra veramente na nossa vida E que a fé não é uma coisa astratta e teorica Mas é realmente um rapporto com Dio E a sua madre, a Madonna, é a pessoa vicina a nós Atraverso a qual Dio entra em contato com nós Então conhecê-la melhor Penso que seja muito importante Porque a nossa vida de fé E a sua vida seja vissuta E não só uma teoria Uma teoria, ecco A professora Carla diz com muita ênfase Que a Mariologia é muito importante Porque ela nos faz adentrar no mistério da figura de Maria E Maria nos fala dessa concretude da presença e da ação de Deus em nossas vidas Ao contemplarmos Maria Nós vemos o que Deus realizou na sua vida Vemos a sua obra E assim ela E ao estudar a Mariologia Nós vamos crescendo nessa compreensão De que Deus pode agir Pode estar presente e agir de modo concreto também nas nossas vidas Na nossa vida cristã Nos fazer compreender que a gente pode ter um tecido de vida Uma vida concreta de relação com Ele E a gente observa um pouquinho de Mariologia que se estuda Se observa que desde o início A igreja sempre acreditou Sempre teve essa crença Sempre teve essa devoção Na importância de Nossa Senhora Na teologia Os padres da igreja Compreenderam que esse dom Que Deus deu para a igreja Que é Nossa Senhora Então não é uma criação do homem É um dom de Deus Queria que a senhora explicasse para nós isso melhor Sim, a Igreja sempre capta a importância de Maria E o dono grande Que, como lei giustamente ha detto Dio ci ha feito E infatti la Mariologia não é uma invenção moderna E subito I padres da Igreja Proprio para entender o mistério de Jesus Hão refletido Sua figura de sua madre E proprio Conhecer melhor Maria É stato fundamental Per capir Que Jesus é verdadeiro O homem é realmente Dio E isso é um patrimônio da fé Originária Muito importante Aquilo que você disse Na pergunta Porque a Igreja Desde o início Ela compreendeu que Maria Era um grande dom de Deus Para a humanidade Para todos nós E os padres da Igreja Eles Nos seus escritos Eles foram justamente Aprofundando essa verdade E foram Aprofundando o fato De que a Virgem Maria Ela Como dom de Deus Para nós Ela também é Ela também aponta Para o seu filho Nosso Senhor Jesus Cristo Ela De certo modo Ela As verdades Acerca da Virgem Maria Apontam para as verdades Acerca de Jesus Cristo Por exemplo Jesus Cristo É verdadeiro Deus E verdadeiro homem A maternidade divina De Maria Vai justamente Nos ajudar A compreender isso Nos ajudar a compreender Que Deus Se fez homem E se fazendo homem É como nós E se fazendo homem Pode então Nos salvar E também nos Evangelhos Como a Maria O estudo da Mariologia Nos ensina A ver Uma fé concreta Que Nossa Senhora Vive uma fé Concreta Em que âmbito A Mariologia Nos ajuda A viver Uma fé Num âmbito concreto Queria que a senhora falasse Para nós sobre isso A concretude da fé Nei Vangeli Vediamo que Maria É uma garazza É uma garazza Semplice Que acolhe O piano de Deus Sula maternidade E lei pensava Que o Signore Le chiedesse Di essere vergine Invece poi Invece Questa verginidade Doveva ser Completada Non cambiada Ma completada Miracolosamente Nela maternidade Quindi E questa é La cosa più concreta Per la vida Nostra Essere Persone dedicate A Dio Nella verginidade O Nella matrimonio Nella vita familiare Avendo I figli Che Dio manda Questa é La vida Di tutti noi La Madonna Non ha avuto Una vita diversa E questo Il suo lavoro É stato Il lavoro Della casa Lei ha curato Giuseppe Ha curato Gesù E questo Ce la rende Vicina E poi certo Dio le ha chiesto Cose molto grandi Però In una vita Normale Come la nostra A concretude Da vida Di Maria È impressionante Perché Nós vemos Que Maria Recebeu A notícia De che Ela seria Mãe Do Salvador Quando Ela ainda Era molto Joven Uma Joven Moça Que Trazia No seu Coração Desejo De viver A virgindade Mas Que Também Ao mesmo tempo Caminhava Para o matrimônio Com José E assim Ela vive Esse grande Mistério Ela é Virgem E ao mesmo tempo Esposa E essa É a concretude Da nossa Vida No fundo Porque Nós também Na vida cristã Somos chamados Ou a vida matrimonial Ou a vida virginal E Nossa Senhora Viveu Esses dois Estilos De vida Unidos De uma forma Misteriosa Na sua vocação Única E Por outro lado A virgem maria Como mãe Ela O que que ela fez Ela cuidou Da sua casa Cuidou Do seu marido Cuidou Do seu filho Ela viveu Aquela vida cotidiana De cozinhar De limpar De estar De conversar Com os seus E assim Ela vai nos ajudando A compreender Que na nossa vida cotidiana Na nossa vida ordinária Nós podemos justamente Viver A nossa fé E realizar O projeto de Deus A compreensão De Nossa Senhora No Oriente E no Ocidente Como é que Sempre foi Semelhante Ou Houve divergência Ou divergiu Bem All'inizio É tudo unido A chiesa Nasce No Oriente E dali Se expande E certo La chiesa orientale Ha molto sviluppato La lode A Maria Ah Una preghiera Splendida Inni Liturgici Molto belli Molto ricchi E la chiesa latina Invece Ha sviluppato Di più Lo studio La comprensione La teologia E Sono due mondi Un po' diversi Ma che poi Si completano Si integrano E noi Penso che Dobbiamo imparare Dagli orientali Questa Questo splendore Della loro liturgia E loro Forse Possono anche Così Accostarsi La riflessione Che noi Abbiamo prodotto Però Questo serve Per Appunto Dare Una visione Più completa Di questa realtà A professora Fala Que no Inicio Do cristianismo Digamos Que Existia Uma fé Comum Do oriente Do ocidente E Mas com Passar Do tempo Se nota Um desenvolvimento Um pouco Diferente Diferenciado Enquanto No oriente Se desenvolveu Junto Com Uma liturgia Esplendorosa Uma Série De hinos Uma Série De cantos Magníficos Relativos Justamente A virgem Maria No ocidente Se desenvolveu Uma Reflexão De tipo Teológica Mais especulativa Muito bonita Também Acerca Da virgem Maria E ela dizia Eu acredito Que nós Os ocidentais Nós precisamos Aprender Mais Com os orientais A aprofundarmos Essa A beleza Da liturgia E Aprendermos Com seus cantos Com seus hinos A nos relacionarmos Ainda mais Profundamente Com a virgem E os orientais Por sua vez Podem aprender Com os Com a teologia Ocidental A crescer Na inteligência Da fé Eles podem Justamente Acolher Na Na reflexão Deles Tudo aquilo Que no ocidente Se produziu Acerca Da virgem Maria Do ponto de vista Teológico Um conjunto E aí a gente E aí as duas coisas Se completam Se completam Se completam Antes de chamar o apoio Eu queria lhe perguntar Sobre o Magnificat Qual a importância Do Magnificat Tenho a impressão Que às vezes Nós não Meditamos Verdadeiramente Como deveríamos Rezamos nas vésperas O Magnificat Mas às vezes Fazemos um pouco Assim Porque devemos Fazer Porém É tão rico Sei que o tempo Não é grande Porém Qual a importância Desse Maravilhoso O canto O Magnificat O Magnificat Na nossa Spiritualidade Dio Nela história Está dizendo O canto Que talvez Em outras palavras Sem mentir Que ela tem um papel Fundamental Na história Da salvação Ela assume Que Deus E deu um papel Fundamental Na história Da salvação E a professora Dizia que Ela se sente Sempre muito Tocada Quando Justamente Rezando Lendo O Magnificat Ela Reflete sobre isso De como Deus Se faz presente Na nossa História Na nossa História Pessoal Ela dizia Ainda Que a Virgem Maria Compreende Que a sua Missão Ela é Imensa Tremenda E ao mesmo Tempo Que por um Mistério De Deus Todas as gerações Vão chamá-la Bem-aventurada Mas tudo isso Conjugado Com a Profunda Humildade Realmente É um canto Que nos ensina Tanto Temos que meditar Sempre com Grandeza Não? Sim Muito bem Estamos aqui Entrevistando A professora Carla Ross Espanher Ganhando A bela Tradução Generosa Do padre João Paulo Tantas Estão falando Sobre mariologia Sempre é um prazer Falar sobre esse tema Até porque Somos todos Marianos Não sai daí A gente volta daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando Para a Amazônia Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela nossa TV Nazaré Hoje falando sobre mariologia Estamos fazendo algumas séries de programa Sobre esse tema De propósito Porque queremos falar mesmo Sobre Maria Sobre mariologia E estamos recebendo hoje Aqui nos nossos estúdios A doutora em teologia Professora Carla Rossi Espanher Está aqui conosco Está falando para nós Hoje sobre este tema E o padre Professor Doutor Também João Paulo Tantas Que organizou Todo um simpósio De teologia De mariologia Muitos temas João Paulo Muitos Muitos convidados De fora Um sucesso muito grande Muitas pessoas E é sempre Interessante perceber Como hoje Tem se despertado também O interesse Pelo estudo Da mariologia Uma coisa curiosa Como é que o senhor Vê também isso Como um professor Bom Eu acredito que Quando a gente oferece Uma formação de qualidade A gente sempre encontra Interessados Por exemplo No simpósio Eucarístico No congresso eucarístico Que nós tivemos Aqui em Belém Nós tivemos um simpósio teológico E a nossa surpresa Foi tremenda Porque vimos Cerca de duas mil pessoas Participando do simpósio teológico E na maioria Leigos E muito interessados Realmente interagindo Com os professores Que vieram Foi uma experiência Muito bonita E isso também Nos encorajou Como faculdade católica Aqui em Belém A nos lançarmos Nesta aventura De promovermos Um simpósio internacional De mariologia E a resposta Foi excelente Nós tivemos Cerca de Seiscentas e cinquenta Setecentas inscrições Muitos leigos Muitos jovens Pessoas que realmente Por viverem A sua fé Cristã E mariana Eles então Eles sentem A necessidade De aprofundar O mistério Com a sua inteligência Entrar mais No mistério Colher do mistério Mais elementos Para a nossa Para a boa vivência Da nossa fé E isso nos anima muito Vermos uma Uma igreja Viva Sedenta De formação E que Deseja realmente Que os seus pastores Que as suas Que as instituições Que se dedicam A educação Possam oferecer Uma formação Cada vez mais De qualidade Sólida Muito bem Professora Carla Também na Itália Cresce A procura Na teologia Pela mariologia Hoje O estudo Pela mariologia Cresce na Itália Penso de sim Possiamo dire Que o tema De Maria É sempre um tema Vivo E muito sentito E seja A livello Di vida Di fede Ma anche Nello studio In Itália C'è questa facoltá Teologica Dedicata Proprio Allo studio Della mariologia A Roma Che è il Marianum E poi Molti professori Che si incontrano In molte università pontifice C'è questa cattedra Quindi È una realtà Vissuta Anche nei convegni Nelle relazioni E sono molto contenta Di essere stata invitata Ora In Brasile Perché Ho trovato anche qui Questo Interesse comune Che possiamo condividere Anche se siamo Di paesi così lontani Di continenti diversi Addirittura Quindi La rispondia que ela crê que sim, porque ela observa que o tema mariológico, a mariologia, é sempre um tema de grande atualidade, de grande interesse, que desperta o desejo das pessoas de percorrerem um caminho de crescimento, de conhecimento acerca da Virgem Maria. E ela, então, recorda que em Roma existe uma faculdade pontifícia que se dedica exclusivamente à mariologia, que é a faculdade mariano, mas que todas as outras universidades pontifícias também têm cátedras dedicadas à mariologia e por isso se realizam vários convênios, congressos, simpósios sobre mariologia e sempre muito concorridos, com muitas pessoas interessadas. Ela concluía suas palavras dizendo que estava muito feliz por ter sido convidada para o nosso Simpósio Internacional de Mariologia aqui em Belém e ter podido ver que aqui em Belém, que aqui no Brasil, também existe um interesse muito grande por esse tema. Não obstante a distância geográfica entre a Itália e o Brasil, ela vê que nós estamos unidos nesse interesse pela Virgem Maria, pela mariologia. Muito bem. Sempre quando tem alguém que estuda mariologia, eu gosto de fazer essa pergunta sobre as aparições de Nossa Senhora. É um interesse que todo mundo gosta de saber. Professora Carla, como é que a Igreja compreende e entende as aparições? Em geral, quando alguém diz, ah, Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, enfim, de Medjugorje, como é que a Igreja compreende as mensagens? São verdadeiras? Não são... Enfim, eu queria que a senhora explicasse um pouco, num computo geral, essa questão das aparições. Penso que existem dois aspectos da ver. Uma, a questão da acertamento dos fatos e da veridicidade dos fatos. Porque a Igreja tem o dover de estudar se c'estado realmente um fenômeno soprannaturale ou se 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 trata de pessoas que possam aproveitar da boa fé, dos credentes, raccontando histórias inventadas. Então, a Igreja, innanzitudo, tem o dover de estudar os fatos, e, então, comprovar a saúde psíquica, física dos vexentos, a valididade do mensagem presunto da Madonna. E, então, esse, eu diria, é o primeiro aspecto. Bem, ela divide a resposta dela em duas partes, afirmando que, antes de mais nada, é preciso recordar que a Igreja tem a obrigação, como mãe, a obrigação de investigar uma presunta aparição. Ela deve investigar os fatos, investigar tudo o que diz respeito àqueles que se apresentam como videntes, os fenômenos que ali estão envolvidos. E ela precisa observar, por exemplo, a questão da saúde física, psíquica, espiritual dos videntes. Ela precisa analisar também o fundamento da mensagem, que, em teoria, Nossa Senhora está oferecendo ao mundo através daqueles videntes. Então, ela precisa estar atenta a todos esses fatos para que ela possa chegar a um veredito e, assim, possa reconhecer uma aparição como, realmente, um fenômeno sobrenatural, como uma presença da Virgem Maria naquele lugar. sabendo que, às vezes, esses presuntos videntes podem ser pessoas que estão se aproveitando da boa fé das outras pessoas. e isso a gente deve, por isso, a investigação é tão importante. O segundo aspecto é que noto é um sempre maior interesse, que, às vezes, também, da parte da Chiesa, por esses fenômenos. Mentre, por isso, em passado, se tendeva um pouco a diminuirli, considerando que, por nós cristãos, o objeto da fé é o que, digamos, contenido no credo, então, nada pode ser adiado ou tolto à nossa fé. Então, em esse sentido, as aparições de Maria não contêm mai de novo elementos necessários à nossa fé. Mas, não obstante isso, agora, nós entendemos mais que, se Maria aparece, um motivo cê. E isso é importante compreenderlo. Então, Maria manifesta a sua presença materna vicino à Chiesa. E isso, por bons filhos, é uma chamada. E nós devemos, e nós devemos, nós devemos entender, uma vez acertada a veridade da aparição, qual é o motivo que a portar Dio a mandar-nos sua madre neste momento da história, para dizer-nos essas palavras. qual é o mensagem que o Senhor quer enviar à humanidade através da sua madre neste momento? Bom, aí ela continua a resposta dela, dizendo que, se observa que ao longo da história, existe uma evolução de atitude da Igreja para com as aparições. Durante muito tempo, a Igreja não valorizava tanto as aparições, porque reconhecia que a verdade revelada ela já está toda contida na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, no nosso credo. E, por isso, uma revelação particular não tinha nada a acrescentar, não tem nada a acrescentar ao depósito da fé. Entretanto, com o passar do tempo, a Igreja também passou a olhar com mais atenção as aparições e a se perguntar, se Deus está enviando Nossa Senhora para nos falar ao longo da história, o que Ele está querendo nos dizer através dela? Então, a Igreja começou a, depois de ter feito toda a atenção para investigar os fatos e poder, assim, averiguar a autenticidade de uma aparição, a Igreja se pergunta qual é a mensagem por detrás desta aparição? Por que Deus, nesse momento da história, envia Nossa Senhora o que Ele quer nos dizer? Então, isso é muito importante, porque quando Deus envia Nossa Senhora para nos falar algo, Ele está nos chamando, Ele está nos vocacionando a algo. E a Igreja se sente, então, convidada na fidelidade a Deus a, digamos assim, a seguir este caminho que Deus está apontando por meio de Nossa Senhora. Muito bem. Especificamente, de Fatima, nós estamos no centenário. Sim. Qual foi a importância das aparições de Fatima? Ou melhor, qual é a atualidade das aparições de Fatima? Este centenário ha resvejado muitas reflexões sobre as aparições de Fatima, que são aparições ricas de muitos conteúdos. Algumas profecias são já verificadas. Penso à conversão da Rússia, pelo menos, em parte, com o abandono do comunismo sovietico. mas, 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 o cuore do mensagem de Fatima, o Papa Benedetto XVI, em uma sua omelia, disse, que é ainda aberto, é um caminho ainda aberto, e Fatima mostra, principalmente, l'importância da nossa responsabilidade de cristianos, semplicos, normales, como eram os pequenos pastorellos, que, com a sua fé, à chamada de Dio, possam mudar a história, possam fazer tanto bem, possam pregar para a salvezza de todas as animais. O Papa Benedetto falou de esta solidariedade humanidade e cristiana, que é um grande mensagem de Fatima. Forse, não tão lembrado, às vezes, porque são sempre questões mais espetadas, que chamam atenção, mas, me gostava lembrado desta leitura, que te vêm da Santo Padre. Ela recorda que a celebração deste centenário de Fatima fez com que nós voltássemos a refletir sobre o que Deus quis dizer ao mundo através de Nossa Senhora nessa aparição. E é uma aparição que, por um certo lado, vai se confirmando, porque algumas das profecias presentes na aparição de Fatima já se concretizaram. Ela citava, por exemplo, em parte, a conversão da Rússia, com a queda do comunismo, com a liberdade maior do cristianismo. Porém, o Papa Bento XVI, numa homilia, ele deixou bem claro que Fatima que Fatima ainda é uma realidade que tem as suas portas abertas. Ou seja, aquilo que foi anunciado em Fatima ainda está acontecendo. Então, nós devemos estar atentos à mensagem para percorrer o caminho que Deus deseja que nós percorramos. ela lembrava também alguns aspectos da mensagem de Fatima. Por exemplo, essa ação de Deus no ordinário da nossa vida. Por exemplo, a figura dos pastorzinhos de Fatima, dos pastorinhos de Fatima. tão crianças, tão pequeninas, tão simples, que nos dizem que Deus pode agir na nossa vida e pode conduzir a nossa vida, pode nos falar na simplicidade da nossa vida. Mas ela também recordava um outro aspecto da mensagem de Fatima, que é esse aspecto da fraternidade humana. Ou seja, Fatima nos recorda que todos os homens são também irmãos. E, bom, teriam outros aspectos, mas ela se limitou a estes. Muito bem. Estou entrevistando a professora doutora Carla Rossi Spanier, que é doutora em Teologia, Mariologia também, está aqui falando conosco sobre esse tema. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouco ao nosso último bloco. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre Mariologia, estamos recebendo a professora, doutora, professora Carla Rossi Spanier, que é teóloga, e o professor, doutor, padre João Paulo Dantas, que está fazendo a tradução, porque a professora Carla veio da Itália, ela é formada em Letras Modernas pela Universidade de Bolônia, em 84, e em 93, obteve o doutorado em Teologia pelo Instituto João Paulo II, ligado à Universidade Lateranense. Desde 2003, ensina Teologia na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, onde atualmente é encarregada do curso de Mariologia e é autora de diversos livros e artigos de Teologia. A gente aprende na Universidade que quando a gente faz pesquisa sobre alguma coisa, tem sempre algo de nós naquela pesquisa, tem sempre algo que nos interessa, algo pessoal. Perguntar à professora Carla por que Nossa Senhora lhe fascinou? E o que foi o amor que lhe fez pesquisar sobre Nossa Senhora? Maria, por que Maria? Por que Maria? Por que Maria, professora Carla? Dai! Maria é un amore para todos os cristianos, para todos os cattolicos. E devo dizer que para mim o início do estudos da Mariologia é estado até um pouco casual. E então, podemos dizer providencial. Porque eu não havia pensado proprio a este aspecto da teologia para a minha pesquisa. Mas depois se é criada a situação por que cê era bisogno de um professora que ocupasse esta materia, que se interessasse a esta materia, então me avviou no estudio de la Mariologia e eu escoperto Maria, eu escoperto de mais do que que eu pensasse prima. E devo dizer que isso é que acontece também aos meus estudantes. Às vezes não é fácil estudiáre Mariologia porque um pensa de conhecê-lo já Maria, é uma pessoa que todos conhecemos, mas depois estudiando descobríamos tantas coisas importantes e bellas sobre ela e também sobre nós. A professora recorda que o amor a Nossa Senhora, o amor a Maria é um atributo comum a todos os cristãos. Todos os cristãos amam Nossa Senhora, então ela já amava a Nossa Senhora. Quando ela percorreu o caminho de formação teológica, ela não mirou, ela não pensava em se especializar, em aprofundar o tema da Mariologia, mas num determinado momento do seu caminho, providencialmente, existia a necessidade de que um dos professores aprofundasse a Mariologia para poder assumir essa cátedra e ela então se lançou nessa direção e pôde assim, pouco a pouco, ir crescendo no amor dela à Nossa Senhora. E ela então dizia que da mesma forma ela percebe que isso acontece com muitos dos seus estudantes, porque alguns dos seus estudantes chegam ali no curso de Mariologia, talvez achando que é mais um curso entre tantos, mas na medida em que eles vão justamente percorrendo o caminho do estudo, aprofundando o tema da Mariologia, eles vão se deixando, vão experimentando o facinho dessa disciplina, né? E vão assim crescendo justamente nesse, na compreensão do papel de Maria, mas também no amor à Virgem Maria. Interessante, você falou do estudante, quando entrevistei o professor do Vizboff, ele me disse que muitos estudantes dele, protestantes, começaram a se interessar também por Nossa Senhora. Algo semelhante aconteceu com a senhora na Itália? Sim, sim. Na Itália? Sim, sim. Porque na Itália todos, pelo menos, nossos estudantes pensam e justamente conhecem já a Mariologia e a amam, mas muitas vezes não conhecem aspectos da sua pessoa, do plano de Deus sobre ela. E isso é sempre uma fonte de joia quando chegam a compreensão melhor a grandeza dessa mulher que já é amada, mas talvez pouco conhecida, amada de um modo um pouco sentimentais e quando vem conhecida melhor vem também apreçada de mais. Ela diz que sim, que muitos estudantes dela de Mariologia talvez comecem o curso pensando nós já conhecemos Maria, nós já temos uma fé mariana, nós já temos uma relação com Maria bem estabelecida, mas na medida em que eles vão justamente aprofundando o estudo da Mariologia, eles vão crescendo no conhecimento e esse conhecimento ajuda na vivência do amor e esse conhecimento então os fortalece na vivência do amor a Maria, né? Então eles no final das contas saem digamos assim enriquecidos de tal curso professora Carla qual foi a importância de Maria também na vida de José Maria Escrivá fundadora do Opus Dei? o fundador do Opus Dei é San José Maria Escrivá e bem, como todos os santos é estado um santo mariano e ele parlava de Maria sempre com tantíssimo amore e addirittura quando se rivolgeva aos seus filhos espirituales disseva voi não me deve imitare porque deve imitare só Gesú mas se em uma coisa me quer imitare é amore por Maria porque realmente eu sentia com uma grande profundidade ad exemplo a volte scherzando disseva eu eu sou consciência de ter reenquido o mundo de tantas imagens da Madonna porque ele queria que em todas as casas dos centros do Opus Dei em todas as as casas se fosse uma imagem Mariana e lui era solito salutarla con lo sguardo rivolgerle un pensiero ogni volta che entrava o usciva da una stanza e e così é morto guardando uma imagina da Madonna e naquele momento por um infarto caiu por terra a Madonna de Guadalupe uma Madonna americana regina e e e così andou ele ele fazia ele fazia em um aspecto eu gostaria de fazer uma exceção se vocês quiserem me imitar vocês podem imitar o meu amor por Maria vocês podem imitar a minha devoção por Maria e ele afirmava que ele trazia na consciência a certeza de que ele espalhou pelo mundo muitas imagens de Nossa Senhora porque em todos os centros da Opus Dei ele gostava ele pedia que em cada cômodo em cada lugar tivesse uma imagem de Nossa Senhora de modo que quando ele entrava numa sala numa cozinha num cômodo ele pudesse olhar para uma imagem da Virgem Maria e ele lançava o olhar dele na direção daquela imagem e ele pensava na Virgem Maria e ele rezava e isso é tão importante na vida dele que acaba marcando o final da sua vida sua passagem para o céu porque quando ele morre tendo um infarto ele fica olhando ele está contemplando uma imagem de Nossa Senhora e assim a gente poderia dizer que essa imagem de Nossa Senhora acaba sendo como essa porta essa ponte que faz com que ele deixe essa terra e vá para o céu amava muito Maria é apaixonado por ela professora Carla estamos no último bloco gostaria que a senhora falasse um pouco do que a senhora escreveu das suas pesquisas do seu trabalho sobre Maria ho estudiado di più qualche aspetti legati a Maria e alla vita delle donne nella chiesa mi ha interessato questo aspetto della realtà femminile di Maria e del suo significato anche per noi donne nella chiesa e il Papa Francesco ha molto presente quest'idea dell'importanza della donna nella chiesa e anche della donna che studi la teologia che possa insegnare teologia perché sempre afferma come questo dà uno sguardo nuovo uno sguardo diverso non è che sia meglio o peggio però è un'altra prospettiva sulle stesse cose e quindi ecco la figura di Maria è una figura importante anche per noi donne per la nostra identità la nostra vocazione nella chiesa e che apre molti orizzonti belli di collaborazione di presenza insomma perché poi insieme uomini e donne possiamo tutti quanti andare verso Dio in una chiesa che sia veramente fraterna ela dizia que o tema que ela aprofundou mais assim no âmbito da mariologia foi a relação entre Nossa Senhora a sua feminilidade e as mulheres ou seja ela se interessou por esse fato né de que o significado de Maria para as mulheres né Maria na sua feminilidade tem algo a dizer tem algo a ensinar tem algo a profetizar por assim dizer para hoje né para todos nós especialmente para as mulheres o Papa ela recordava que o Papa Francisco ele tem muito claro isso que as mulheres precisam cada vez mais ir encontrando o seu lugar na igreja encontrando o seu lugar no mundo e que Maria pode justamente ajudando as mulheres a irem percorrendo esse caminho até ocuparem né com todos os lugares que Deus deseja aquelas os lugares que Deus deseja que elas tenham né ela ela dizia também a importância exatamente de da de mulheres na teologia né Papa Francisco também recorda isso que as mulheres precisam da contribuição delas no âmbito da teologia porque elas podem oferecer a teologia um olhar diferenciado um outro ângulo do lugar da mulher é a partir da perspectiva da mulher isso não significa entrar em concorrência com a visão dos homens porque não é não se quer dizer com isso que é melhor ou pior do que a visão dos homens mas que é uma visão que completa a dos homens e assim enriquece a igreja certo professora Carla o que que eu posso dizer grazie grazie prego prego gostaria de ter mais tempo né pra falar mais uma hora uma hora e meia né uma meia hora padre João Paulo muito obrigado pela sua participação no programa foi uma alegria hoje 30 segundos para terminar para terminar o programa um mensagem um mensagem que a presença de Maria que é così evidente nas nossas vidas seja realmente sempre mais profunda e real não só superficiale mas algo que realmente nos aproxima ao Senhor no sério que a presença de Maria cada vez mais seja uma realidade visível não apenas superficial mas visível concreto profunda e que essa presença de Maria ela nos leve a esse encontro com o Senhor nos ajude a nos unirmos ao Senhor a percorrermos o caminho que ele nos indica que isso seja uma realidade algo sério tá certo por favor Paulo só conclusão quero só dizer que a Faculdade Católica de Belém ela deseja continuar a dar continuar a dar oferecer a sua contribuição nesse âmbito nós vivemos numa cidade claramente mariana tão marcada por essa fé em Nossa Senhora mas nós queremos também oferecer a esta cidade que tem uma fé muito generosa a possibilidade de um crescimento intelectual um crescimento científico também no âmbito da mariologia no âmbito da teologia de um modo mais largo mas também da mariologia nós queremos dar a nossa contribuição o simpósio é uma expressão disso desse nosso desejo de colaborarmos com a fé da nossa gente com a fé do nosso povo mais uma vez muito obrigado grazie até a próxima semana mais um Janela Aberta espero você até lá tchau tchau tchau